Meus amigos e minhas amigas de Santo Antônio de Jesus, há poucos instantes fui informado que a professora Renilda Barreto, secretária de Educação de nossa cidade, pediu exoneração. Na condição de professor e vereador, provavelmente fui um dos críticos mais duros da sua gestão. As críticas que fiz foram muito ácidas, muitas vezes mais necessárias. Pautei temas importantes, mas sempre com o objetivo de debater a educação. Foi assim com a contratação equivocada, na minha opinião, do ex-secretário de Educação de Salvador, com a aquisição de imobiliários numa adesão a uma ata do município de Maceió, a questão da infraestrutura das escolas, a necessidade de reformas, a questão do fardamento escolar, merenda, transporte escolar, que até hoje está criando problema por conta da licitação equivocada. Mas todas as minhas críticas foram de um adversário republicano, de um adversário que se colocou no espaço que a democracia lhe deu. Usou as redes sociais, usou a imprensa, o espaço da Câmara, a tribuna, as audiências públicas, para fazer o bom debate, para combater o bom combate. Foi assim que eu procurei tratar a gestão da professora Renilda, com respeito, sem minimizar sua biografia, até porque conheço, e ela foi minha contemporânea no mundo acadêmico na UNEB, e seguiu sua trajetória na docência e na pesquisa. É inaceitável que pessoas que ocupam espaços públicos minimizem o debate, tragam biografias para a lona. Portanto, a professora Renilda, o meu desejo de sucesso na sua trajetória, e ao prefeito, uma reflexão, uma provocação, que vem da minha preocupação de saber que quem será o novo ou nova secretário? Alguém que vai pensar de fato em educação, ou alguém que não deva contrariar os interesses dos grupos que querem manipular os negócios que estão por trás da educação? Pois é, fica atento, prefeito. A pauta é educação. A pauta não pode ser agradar a determinados grupos políticos. Um forte abraço. A pauta é educação. Obrigado.